Oi lindona, tudo bem? E aí, está gostando dos nossos vídeos? Comenta aqui embaixo o que você está achando e deixe sua sugestão para que eu possa sempre estar melhorando os meus conteúdos aqui para vocês, tá bom? Hoje estou trazendo mais um vídeo exclusivo de design de sobrancelhas e aplicação de tintura, assista até o final e me diz se você gostou do resultado, vai ser um prazer falar com você aqui nos comentários. Já peço também para que se inscreva no canal para ficar por dentro das novidades no design de sobrancelhas e micropigmentação, tem muitos vídeos incríveis que estão ainda por vir. Se você quer se tornar uma profissional de sucesso nessa área e ganhar em média até 80 reais por hora de atendimento, deixei um link na descrição do meu curso online de design de sobrancelhas. Visite a nossa página e veja se as inscrições ainda estão abertas, te vejo lá dentro do curso. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri It sound right, boy 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 It sound right, boy